Esse cara aí, tá parada aqui Esse cara aí, esse cara aí Ei, ei, ei Tudo é que eu sei Esse cara aí, pois a mim você Tá parada aqui Esse cara aí, esse cara aí Me pira um trem Tudo é que eu sei Esse cara aí, pois a mim você Tá parada aqui Tô com a presa Você já tá parada aqui Tô com a presa Eu vou bateu Eu vou neste madrugador Eu vou bater Tô com a presa Tô com a presa Tô com a presa F Philip Tô com a presa Notta Pra Lá